No meio da avenida de tuas mãos, luzes que vêm e vão, sem ter aonde chegar. Nas estações de trem a gente vai bem, gente do mal e do bem, respirando mesmo o ar. O meu elevador, ninguém pode me escutar, nem a lei da gravidade não vou obedecer. Ninguém sente essa dor de meu vida cantar. Do alto do meu ser, andar. Do alto do meu ser, andar. Se fez sem destino, sem direção, eu sigo a canção. Que desde sempre eu vi tocar. As forças que não ganham meu caminhar, brotaram o pulsar. Das mãos que eu aprendi a amar. Quando o céu é elevador, ninguém pode me escutar. Se ao lado do bom da vida, não consigo ver. Me sente essa dor, que me obriga a cantar. Do alto do meu ser, andar. 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 E quando eu falar Mirar em um olho Nada melhor E quando eu falar E quando eu falar Mirar em uma história Não há reação De prazer e de prazer Do que eu não posso E quando eu falar E quando eu falar E quando eu falar